Queria convidar toda a comunidade que inova e desenvolve tecnologia do Brasil a se inscrever no prêmio FINEP de 2014. O prêmio FINEP conta com todas as categorias, exatamente para a gente conseguir detectar, identificar aqueles que são os melhores, aqueles que são os mais dinâmicos e os mais criativos para desenvolver tecnologia, para desenvolver inovações e ajudar o nosso país. Oferecemos aos vencedores no total cerca de 8 milhões em dinheiro para recompensar todo o esforço desenvolvido, todo o esforço realizado. Não deixem de se apresentar ao Brasil, à sua região, à sua cidade, a todo esse imenso país. Procure as informações necessárias para que você faça a sua inscrição. E aí E aí E aí